E então pra começar essa receita, vamos começar preparando as nossas almôndegas, tá? Você vai precisar de 500 gramas de carne moída, 3 colheres de sopa de farinha de rosca, 2 colheres de sopa de cebola picada, 2 colheres de sopa de cebolinha e salsinha, 3 colheres de sopa de cebola picada, tempera com sal, pimenta do reino e orégano a gosto. Mistura tudo muito bem. Então misturei aqui tudo muito bem, como vocês podem ver. Agora vamos fazer bolinhas com a mão. Lembrando que a minha mão está limpa e higienizada, ó. Vai fazendo assim, dá uma apertadinha e faz a bolinha. Fez a bolinha, coloquei em um prato e deixa reservada ao lado. E assim vamos fazer o mesmo processo até terminar toda a nossa carne. E então já modelei aqui as nossas bolinhas de carne. Agora é só fritar as nossas almôndegas, tá? E já deixei meu olho aqui esquentando para adiantar o vídeo. Agora é só colocar as nossas almôndegas. E como todas as almôndegas aqui na minha frigideira, eu vou esperar dourar embaixo, depois eu volto para dourar o outro lado, ok? Então já dourou aqui do outro lado, ó. É só virar. É bem rapidinho, tá gente? Não demora muito, então fique sempre de olho. Prontinho, virei todas. Agora eu vou esperar dourar o outro lado e depois eu vou retirar aqui do óleo. E as nossas almôndegas já fritaram. Vou retirar aqui do óleo e passar para um prato com papel toalha. E com as nossas almôndegas já prontas, agora eu vou deixá-las reservadas aqui no fogão enquanto a gente prepara o molho do nosso macarrão. Então agora vamos preparar o nosso molho. Coloque aí em uma panela umas duas colheres de sopa de óleo, uma cebola picada e três dentes de alho picado. O meu fogo, ele já está ligado. Eu vou deixar aqui esse alho com a cebola dourar, tá? E daqui a pouco eu volto. E a minha cebola com o alho já dourou, como vocês podem ver. Em seguida, coloque um sachê de molho de tomate pronto. e uma xícara de extraço de tomate. Junto, coloque meio pimentão picado. Aqui eu estou utilizando o vermelho, mas você pode utilizar o verde, tá? Coloque também um tomate picado, salsinha e cebolinha a gosto. Tempera com pimenta do reino, orégano e sal a gosto. Mistura tudo muito bem. Aqui eu vou fazer o molho um pouco mais forte, tá? Mas se você quer um molho mais ralinho, você coloca aí meia xícara de água. Então misturei aqui tudo muito bem, vou deixar por esse molho aqui por volta aí de uns cinco minutos. E molho pronto, olha só que lindo que ficou, tá vendo? Super fácil, vou desligar o fogo e agora é só montar a nossa receita na travessa. Então já peguei aqui uma travessa, vou colocar um pouco do molho aqui no fundo da travessa. Aqui eu tenho 500 gramas de macarrão cozido. Cozinhei ele com um pouquinho só de sal, tá? Coloca o restante do seu molho. Por cima você coloca as almônicas que a gente fritou no começo. E só assim a nossa receita está ótima. Mas pra melhorar, eu vou covilhar aqui por cima, mussarela ralada. E agora é só levar no forno a 180 graus, por volta aí de uns 20 a 25 minutos, só até gratinar esse queijo e daqui a pouco eu volto com o resultado final. E a nossa receita ficou pronta, gente. Olha que linda que ficou e com certeza está uma delícia. Deixa eu pegar aqui no meinho pra mostrar pra vocês de pertinho, gente. Olha isso daqui. Se não dá vontade em vocês, ó. Vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês e espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!